Uma comitiva de Uruçanga, no sul do estado, esteve na Assembleia Legislativa para divulgar a 20ª edição da Festa do Vinho. O tradicional evento volta a ser realizado em 2021, após dois anos suspenso por conta da pandemia. Entre os dias 3 e 7 de agosto, os visitantes poderão acompanhar shows de artistas locais e nacionais, além de muita gastronomia italiana e degustação de vinhos. Entre eles, os produzidos com a uva guete, que deram à região de Uruçanga o primeiro registro de indicação geográfica de Santa Catarina. O presidente da comissão organizadora, Rangel Qualiotto, falou sobre a programação. Primeiramente, claro, a cultura, a gastronomia, os nossos vinhos, estamos falando da capital do bom vinho, da terra da uva guete. Além disso tudo, além do povo, nós teremos atrações musicais de peso, nós teremos Henrique Juliano, Zé Felipe, Armandinho, Ira, nenhum de nós. Então, uma festa bem completa. A rainha da festa, acompanhada das princesas, fez um convite oficial para o evento. Trazemos esse convite especial para que todos possam vir comparecer na 20ª Festa do Vinho de Uruçanga, que irá acontecer agora no mês de agosto, dos dias 3 a 7. A festa vai contar com uma boa gastronomia, com certeza um ótimo vinho uruçanguense e, como o Ranjal falou, ótimas atrações musicais.